Agora o assunto, Criciúma, Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Vamos saber do Renato Semensati, esses desdobramentos todos. Cai, o presidente pede demissão. Renato, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. João, agora é fato consumado. Criciúma está matematicamente rebaixado, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Oito jogos sem vencer e aí a tabela atropelou o tigre. A gente tem conversado aí diariamente sobre essa situação. Então o que já era esperado de ontem para hoje se consumou. O Fluminense venceu o seu jogo e aí o Criciúma não tem mais possibilidade de matemática. Mesmo se tivesse empatado, teria que tirar um saldo de diferença de sete gols. Seria uma missão praticamente impossível. Mas o Criciúma não caiu porque o Fluminense ganhou ontem. O Criciúma foi rebaixado porque nos últimos 17 jogos fez uma campanha pífia com um aproveitamento de 27,45%. Exatamente isso. Nos últimos 17 jogos o Criciúma fez apenas 14 pontos. É muito pouco, né, meu caro João Paulo? Mas sabe aquela história? Não há nada que está ficando ruim que não possa piorar. Ontem à noite tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente do Criciúma, o Anselmo Freitas. Por quê? Eu estou dizendo isso porque o Anselmo é o favorito entre os torcedores para assumir. Eu falei que nada está tão ruim que não possa piorar. Combinado com o rebaixamento, ontem teve o anúncio do presidente Vilmar Guedes, hoje já ex-presidente, que colocou sua carta de renúncia para a direção, né, para a direção executiva, para o conselho deliberativo do clube. Então, Vilmar Guedes não é mais o presidente do Criciúma. Na linha sucessória vem Alexandre Farid, que também terá que se afastar porque em março assume a Confederação Brasileira de Tênis. Então, ele vai comandar um período aí de eleições, novas eleições, para um mandato tampão que vai até o final do ano que vem, para depois um novo presidente seguir no comando do clube por um mandato inteiro de quatro anos. O cenário é complicado porque Vilmar Guedes sai num momento inadequado para ele ir para o clube, porque tinha que esperar consumar o rebaixamento, enfim, espere a segunda-feira, o campeonato termina no domingo, sai e a gente vai saber no decorrer do tempo, além do problema de saúde na família, de questões pessoais, de desgaste ali, ele se ameaçado por torcedores nos últimos dias, que não precisa disso, enfim, uma série de questões. O Anselmo também já renunciou recentemente, Jaime Dalfarra renunciou, então é um modelo que me parece desgastado. Mas essa é uma outra discussão. E na conversa com o Anselmo Freitas ontem, ele foi taxativo. Não serei eu o candidato a presidente do Criciúma. E as informações que vêm é que o departamento de futebol vai seguir o mesmo, sob o comando de Juliano Camaro. Sendo assim, meu caro João Paulo Messer, vai se premiar um departamento de futebol que levou o Criciúma ao rebaixamento, a série B do Campeonato Brasileiro. Então é um momento de turbulência que está passando o Criciúma. E eu vou finalizar dizendo o seguinte, meu caro. O Criciúma transformou, o que era para ser alegria, uma passagem na série A do Campeonato Brasileiro por uma crise institucional. Vai dormir com essa, torcedor. Obrigado, Renato. Infelizmente esse é o cenário, né?